Fala galera, Fernando Batistoni. Gente, ver uma oportunidade, perceber uma oportunidade é um treino diário. Eu falo isso porque tem gente que espera acordar um dia e tem a melhor oportunidade da vida dela. Pode até ser a melhor oportunidade, só que se ela não tiver treinada mentalmente, ela não vai enxergar que aquilo é uma oportunidade. Para entrar no mundo empreendedor, em algumas atividades que eu acabei desenvolvendo, eu estava atraindo aquilo. Nem que seja no meu inconsciente, eu estava buscando aquilo, eu estava treinando, eu estava me preparando todos os dias para que um dia aquela oportunidade certa se encaixasse com o momento que eu estava vivendo. Porque não adianta uma oportunidade certa e o momento que eu estava vivendo é um momento completamente distinto, não adianta. Então a oportunidade é um treino mais prática, mais experiência, maior é a oportunidade. Então o meu conselho para você é falar que as ideias não nascem prontas. Tem uma sinergia, tem uma junção de variáveis, de fatores e acaba transformando aquilo numa melhor ideia. Então pratique todo dia, busque todo dia, se desenvolva todo dia, que eu tenho certeza que as suas novas experiências diárias vão fazer com que novas oportunidades acabem aparecendo. E essas oportunidades vão ser boas, proporcionalmente falando, no seu desenvolvimento e naquilo tudo que você está buscando. Então a oportunidade só vai ser boa para você se você realmente estiver preparado, treinado para receber essa oportunidade. Falou, fica com Deus, forte abraço!